A fêmea recém-parida tá em cima da árvore, pessoal. Opa, ela desceu aqui, ó, no meu ombro. Pulou no meu ombro agora, pessoal. Ela preferiu subir no meu ombro, ó. Tava meio assustada aí na árvore. Com medo dos predadores, ó. Subiu no meu ombro, ficou mais tranquilo agora. Falei comer no meu ombro. Preferiu comer no meu ombro, olha. Olha os filhotinhos recém-nascidos aí, pessoal. Faz uns três dias que eles nasceram. Estão grudadinhos na mãe, ainda não tão comendo, ó. Olha ali a mamãe comendo. Essa daqui é minha amiga de longa data, pessoal. Desde pequenininho conheço ela. Eu pensava, inclusive, que era um macho, né? Chamava de fofão, porque parecia um macho, né? Mas aí, pra minha surpresa, ela apareceu com dois filhotinhos, pessoal. Olha ali a outra filhotinha. Que nasceu faz mais ou menos uns dois meses atrás, ó. Da outra fêmea, já. Essa aí é da líder, né? Quer dizer, já tá perdendo a liderança pra essa daí, que é nova, né? Essa aí é bem nova. A primeira cria dela, ó. A outra mãe desse outro filhotinho teve várias crias já, pessoal. Então é isso aí. A minha amiga Saguir preferiu comer no meu ombro. Valeu!